Ó, eu juro que eu não vou falar nada, tá bom? Ela vai aparecer e eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Gostou, você. Vocês estavam pedindo bastante pra eu continuar o vídeo com a Sniper e a Katana. Na verdade, eu não fiz o vídeo com a Sniper e a Katana, né? Eu fiz com a Sniper e liberei a Katana só no final. Então, eu vou fazer o que eu prometi antes que vocês me matem. Daqui a pouco os caras vão querer sair na web mão comigo aqui. Acabei de inventar esse termo. Talvez mais pra frente eu faça esse daqui. Eu acabei completando seis no vídeo que eu tava tentando liberar a Katana. Aí eu posso fazer o resto pra liberar a marreitada nos campos. Hoje eu tô afim de provocar o caos, mano. Na moral, eu tô um tempinho sem jogar já. Vou começar lá no que tal, mas eu não dou uma aquecida. Eu ainda não joguei a Express, mano. Nem vi como que tá. Pelo que parece, tá bem parecido com... Pelo que parece. Meu Deus, por que eu tenho que falar umas frases tão erradas? No outro vídeo eu acho que eu tinha falado de vez em quando eu sempre jogo, tá ligado? Que frase é essa? Eu tenho ficado... Eu tenho me sentido muito torto, mano. Tá bem desconfortável jogar nessa cadeira. Tô precisando muito de uma cadeira gamer. Tem um cara aqui, né? Ah, valeu, Timmy. Que? Mano, que bagulho estranho que aconteceu. Depois que eu dei a facada no cara, eu apertei pra trocar de arma e ficou mó tempão travado. Pior que é engraçado, mano. No mouse e teclado, tipo... O jeito que você tá sentado... Beleza, Timmy entrou na minha frente. O jeito que você tá sentado na cadeira influencia muito a tua mira, cara. É incrível isso. É uma parada que eu sempre achei muito incrível. Ó, dá uns golpes diferentes, né? Sabia. Fogo, jogar na cadeirinha de Skull. Pior que... Um monte de gente falou que joga nessas cadeirinhas também. Famoso gamer que não tem RGB, tá ligado? É... Agora... O skin matchmaking tá como? Tá cada vez mais refinado. O cara pegou minha sniper pra ficar campeirando, beleza? Que? Calma. Fiquei com um de vida, mano. Catana, catana. Ei, caraca. Como assim, mano? Ó. Mano, já tão chamando todos os streaks possíveis. Olha a batata, olha a maçã. Olha a batata, olha a maçã. Olha a batata, olha... Ah, o quê? Não tá funcionando mesmo aqui no jogo. Pô, tô apertando a teclinha pra... Abrir o mic no jogo e não... Tinha visto o Double falando disso em outro vídeo. Do nada, não para de funcionar. Não sei por quê. Tá, não sei como não me matou, mas tranquilo. Vem. Vem. Beleza. Ó. Que isso, mano? Que que foi isso, cara? Cê tá louco? Cê tá louco? Ah, meu Deus! Tá, né? Tá. Acho que temos um tiltado na sala. Tá. Mano, velho. O maluco já desistiu da vida, já. Que... Que rage mais... Sem vontade, tá ligado? É, os caras já chamaram o helicóptero. Mano, joga muito, joga muito, caralho, mano. Que da hora, velho. O cara joga muito bem, mano. Cara. Por que que tá parecendo ironia isso? Olha isso, mano. Me joga demais. Eu não senti que ele tava falando isso do coração. Eu não sei, não. Tá ficando na paz, relax. Que tá tiltante, velho. Tá tiltante. Eu caí contra o mesmo cara de novo. Acho que esse camper era não, né? Cara, tem uma cena que não sai da minha mente, mano. De Jujuts. É aquela do... Quando ele perde o controle, tá ligado? Ele faz aquela carinha, tipo... Se ele cair contra, eu vou tentar... Jogar o melhor que der, mano. Na moral. Eu consigo sentir a maldade brotando dentro de... Sacanagem. Ele caiu contra? Caiu, velho. Meu Deus. Esse jogo, ele simplesmente não gosta de umas pessoas, velho. Não tem outra explicação. Não faz sentido. Beleza. Agora eu tô jogando sério. Agora eu tô jogando sério, filho. Meu Deus do céu. Ah, é. Ah, não, cara. Que cara aí, filho. Ai, mano. Que maldade. Que maldade, mano. Tô atirando até nos caras mortos. Meu Deus do céu. O sabor do choro. Como eu fui me tornar... Como eu fui me tornar uma pessoa assim. Aqui... Mano, o Jujutsu tá... Tá um anime... Não, cara. Não, cara. Mano. Eu tenho gostado bastante de Jujutsu. Tipo, é um anime que tem bastante clichê, né? Essa parada de... Ah, tem um... Sei lá. Um demônio dentro de mim. Essas paradas. Querer ficar mais forte. Mas no geral... Ele tá fazendo isso muito bem. Sabe? É isso que eu tô... Curtindo pra caraca. Colátero de novo? O que que tá acontecendo que eu tô pegando colátero? Beleza. O maluco tá perdendo... Toda a sanidade, mano. Já. Eu não tô conseguindo concentrar o cara, tá? Mano, o maluco simplesmente desistiu da vida e... Sei lá. Se eu fosse ele, já tinha quitado faz tempo. Toda hora ele tá morrendo. Toda hora ele tá morrendo. Toda hora ele tá morrendo pra mim, velho. Monitor. Pra conseguir... Ver a... Ai, eu tô me... Eu tô começando a me sentir mal, mano. Vou tentar falar com ele quando tiver acabando a partida. É... Eu queria conseguir fazer uma voz um pouco diferente, só que eu não... Eu acho que eu não sou capaz disso, infelizmente. Porra! Eu vou tentar falar com um pouquinho mais de boa, assim... Não sei. Eu acho que não vai dar certo. Pô, mano. Você tá... Você tá bravo, velho. Tá acontecendo, cara. Ele funcionou, meu mic. Caraca, pode escrever. Eu tinha esquecido que ele não tava funcionando no começo. Mas eu acho que ele falou... É o Paulo. Eu não consegui ouvir muito bem. Virou a mesma voz, só que com... Com sono. Mas é isso, cara. É isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.